E aí, pessoal! Beleza? Aqui é o Renato e estamos de volta aqui em Assassin's Creed Syndicate! Então, aqui agora, a gente tem que eliminar... a gente tá conquistando o Whitechapel. Durante a live, a gente teve alguns problemas aí, então eu decidi ver se gravando vai ficar um pouco melhor ou não, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que eliminar a galerinha aqui, ó... Bonitinha, certo? Pra depois libertar a galerinha. Eu ainda não tenho como eliminar eles daqui. Ou eu tô muito alto. Oh, chefe! Ei, pincel! Talvez a gente possa abençoar os lobos depois. Vamos lá! Vamos lá! Ah! 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 Vamos lá, sai daqui, sai daqui. Talvez possamos eliminar os marmanjão. Não deixe de ir para o lado. 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 Quem vai lá? Amém ou um fã? Não deixe de ir para o lado. Você viu aquela mulher ali? Morreu. O maluco está vindo para cá. Vamos lá, vamos eliminá-lo então. Vá fora daqui! Sua mãe não te ensinou muito bem, não foi? Não vai me perder. O que é errado? Tem muito de um coelho para me enfrentar. Eu acredito em você. Pronto, matamos todo mundo. E pronto, base de gangue. Agora temos uma base de gangue. Queimamos, então toda vez que a gente tiver esse esquema, a gente vai poder aumentar nossa base conforme vai passando. Ok, liberamos então mais um ponto de viagem rápida e mais uma parte do mapa, galera. Caraca, mano, é muito grande. Não é não, até que é pequeno. Galera, então é o seguinte, eu vou fazer missão por missão separadamente. Você e seu irmão atrapalhando o errado tipo de atenção. Eu estaria cuidando. Sim, você deveria ser, Sr. K-Lock. Como você gostaria. Eu não estou em descanso. Você pode me dar uma bota, né? Vou mostrar o mesmo, Sr. K-Lock. Vamos lá. Vamos lá. Ah! 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 Ela provavelmente vai sair da rua, certo? Não estou a mais prazer. Não deixe a esquerda, Sr. K-Lock. Por favor, não me deixe o corpo. Os ratos vão. Pera aí, se eu recrutar, a pessoa vem comigo. Olha só, eu recruto que a pessoa vem. Que louco, cara. Bom, galera, mas é isso aí que eu tinha pra mostrar. Eu vou fazer missão por missão aqui, cara, tá? Então, galerinha, essa daí foi a missão de conquista de base. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações. A gente aí vai continuando, beleza? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho